Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o canal Plantão da Oficina, hoje vou tentar dar uma solução para esse Fiat Palio, se eu não me engano esse carro é 2012, motor e torque 1.6 e 16 válvulas. O cliente está reclamando o seguinte, esse carro começa a rodar com ele, do nada ele fica fraco, morre, para de funcionar e faz aquela bagunça toda né, esse modelo desse carro aqui eu já peguei vários efeitos aqui no sensor de fase do motor, o sensor de fase que fica bem aqui ó, lá onde está o espetado o osciloscópio aí, está vendo, é que nesse momento ele está pegando o sinal de fase bacana. Só que, vou deixar uma posição para colocar isso aqui, ó, o sinal de fase está funcionando bacana, só que só de encostar lá no conector dele, o sinal de fase está indo para o espaço, só de encostar no conector aqui ó, ele para de funcionar, está vendo, só que aí tem um detalhe o seguinte, o carro ele não para de funcionar se tivesse esse sensor não, mas ele fica fraco, ele fica com um funcionamento muito ruim, E eu já apertei esse conector para ver se é mau contato, já balancei ele aqui para ver se ele, aí ó, tem hora que ele para de funcionar, está vendo, aí você vai lá, mexe nele, ele volta de novo. Ó, vou mostrar para vocês ali, ó o sinal de como é que ficou, deixa eu ver se foi aterramento que caiu aqui, não, não foi aterramento não, o sinal mesmo que ficou ruim, ó, mexe nele, volta ao normal. Então já peguei alguns defeitos desse modelo de veículo aí, costuma ser esse sensor que está com problema, inclusive desse carro aí eu devo ter trocado ele há uns dois anos atrás, então vou fazer a substituição desse conector de novo para ver se vai melhorar. E vou fazer a mesma coisa, vou substituir esse sensor, vou mexer no conector ali para ver se ele vai parar de apresentar essa falha. Esse motor e-torque galera, esse problema dele é meio crônico, tá, vários eu já peguei com esse problema aí, esse aqui também já passou aqui também, coloquei um sensor novo, mas parece que voltou a dar defeito aí uns dois anos depois, já tem bastante tempo que eu mexo nesse carro. Então, agora a solução é substituir o sensor e ver se vai funcionar tudo normal, igual eu falei para vocês, o fio lá do sensor é o fio do meio, um fio vermelho, tá vendo? O que pega o sinal que a gente pega pelo osciloscópio. Agora, para tirar isso aqui, se eu não me engano, a gente tem que tirar o suporte do motor, tem que tirar essa tampa aqui, tem que tirar um suporte que fica segurando ele aqui, um suporte de metal, tem esses dois parafusos aqui, tem dois parafusos aqui, tem uns dois aqui na beiradinha e um lá atrás do motor. Não é um sensor fácil de trocar, galera, e você vai ter que suspender o motor do carro, vai ter que apoiar ele em algum lugar. Então, não é um sensor tão simples de trocar, dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. Mas você vai ter um certo trabalho aí, vai passar aperto um bocado, tá? Então, fica atento aí, eu vou fazer a substituição. Na hora que eu tirar essa tampa aqui de cima, eu vou mostrar para vocês aqui com essa parte aqui mais aberta, como que, quais os parafusos que a gente tem que tirar. Aí, ó, nós retiramos aqui aquela tampa que é do filtro de ar do motor. Retiramos o suporte do motor que fica aqui na lateral, esse suporte aqui grandão. E onde você vai encontrar mais dificuldades, se caso você for fazer o serviço em casa aí lá, é esse aqui, ó. Você vai ter que tirar um parafusinho que fica aqui, tá? Esse aqui fica como se fosse um suportezinho para segurar essas mangueiras aqui. Você vai tirar esse parafusinho que fica bem aqui em cima, aqui, ó, nessas plaquinhas de metal. Vai afastar ela um pouquinho para o lado, vai afastar esse escotinho para o lado aqui. Vai tirar esse outro aqui também, ó, esse aqui é só de encaixe, tá? Vai tirar ele aqui, desconectar ele com a ajuda de uma chave de fenda, um alicate, o que for mais fácil. E esse parafuso aqui, ó, desse suporte que vai no motor, esse parafusão aqui, ó, que você vai ter um pouco mais de dificuldade para poder tirar. Aqui, ó, essa peça de metal gigantesca, que eu não sei o porquê o pessoal da Fiat inventou de fazer um negócio desse tamanho e tão desengonçado dessa forma. Aí, galera, essa peça aqui que vocês vão ter mais dificuldade para poder retirar ela. Dois parafusos na frente, dois atrás. Esses outros três aqui são do suporte do motor. Essa parte aqui da frente, beleza? Vamos ver esse suporte que está zicado. Ó, esse suporte que também já está, ih, já está começando a ficar bichado ali, ó. Começou a trincar. Vou oferecer para o cliente aí para ver se ele quer trocar de uma vez ou se ele vai esperar. E de qualquer forma também, está vendo que essa parte de metal aqui, ó, essa parte de metal está quase encostando aqui embaixo. Isso aí quer dizer que o suporte já bebeu água, foi para o espaço, hein? E o sensor que a gente vai precisar trocar. Vou mostrar esse sensor para vocês aí. É esse sensorzinho que fica bem aqui embaixo. Tem que virar a câmera um pouquinho, galera, porque senão ele não vai aparecer, não. Cadê o danado? Aqui, ó. Esse sensorzinho aí no meio do vídeo, beleza? Tem um parafusinho nele ali, se eu não me engano, 10 milímetros, que por conta desse parafuso aí a gente não consegue tirar ele sem tirar o suporte, tá? Só por conta desse parafuso. A Fiat ajuda bastante a gente a ganhar dinheiro, né? Vou te falar. Um carro bonito desse aqui, se fosse um pouquinho mais fácil esse tipo de manutenção aqui, seria um carrão. Mas aí, o pessoal da Fiat vem e inventa de colocar um parafuso num lugar que tem que tirar um punhado de parafuso antes. Aí fica cara a manutenção, né, galera? Não fica tão barato, não. Vou tentar tirar ela lá. Esse sensor... Vou tentar mostrar para vocês aqui na hora que for retirar ele. Que o conector elétrico também não quis sair, não, viu? Tá com preguiça. Galera, dá para vocês verem como é que são as coisas, né? Coloquei a chave que eu estava usando aqui, ó. Usei a chave aqui, coloquei a chave aqui e a chave sumiu. Puxa vida, eu vou te falar, viu? Então, aí, ó. Eu não sei se é que eu estou ficando muito velho, se é o carrinho que está muito zoneado, está muito bagunçado. Galera, agora eu vou contar uma história para vocês aqui, enquanto eu vou colocando essa ferramenta aqui. Sabe por que eu não gosto de emprestar ferramenta aqui na oficina? Eu não empresto ferramenta. Por conta disso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um soquete. E uma chave soquete. Toda vez que você tem que tirar essa parte aqui, ó, do canhãozinho dele, o pessoal vem aqui e puxa. Eu já emprestei essa chave aqui umas três vezes. E eu vi o pessoal fazendo força para puxar isso aqui. Só que isso aqui tem esse pininho aqui em cima. Olha como é que funciona, ó. A facilidade do negócio, ó. Você aperta aqui, ó. Saiu, tá vendo? É que está com magnetismo aqui que estava encostado no imã. Mas sai com muita facilidade. Aí o pessoal que não conhece, que te pede a ferramenta emprestada, vai lá e puxa esse negócio e quebra uma pecinha que tem aqui que segura esse soquete. Aí você fala com a pessoa que você não empresta a ferramenta. Porque é perigoso estragar a ferramenta. Ela não é barata. E é a única que eu tenho aqui na oficina. A pessoa vai ficar com raiva de você. Aí você fala assim, não, então tá bom. Ela usa rapidinho. Aí você vai ver ela puxando isso aqui. É brincadeira, né, galera? Eu não empresto não, tá? Eu não gosto de emprestar a ferramenta não. Quem quiser, pode chorar que eu não empresto. Fazer a retirada aqui rapidinho. A pena que não dá pra mostrar direitinho ali, viu, galera? Eu acho que no vídeo aí vai ficar... vai dar pra enxergar. Ó, o parafusinho já saiu. Vou deixar ele aqui de lado. O sensor é esse aqui. O sensor é esse aqui, galera. Que marca que é isso aqui? Que eu nem sei. É, mas eu não vou ficar me atentando à marca não. Porque senão vai demorar muita manutenção. Aqui, ó. Já juntou uma sujeirinha nele aqui. Vou pegar esse sensor. Vou desconectar a parte elétrica dele. Vou colocar o novo. Vou colocar isso aqui tudo no lugar. E vou ligar o motor e balançar esse chicote aqui pra ver se vai funcionar. Sensor já fora do carro, né, galera? Tá até com a sujeirinha aqui. Vou colocar um sensor novo da DS. Sensor de fase aí. Que é... O código Fiat dele é o 525223507. Código da DS1864. Um ano de garantia. Costuma passar muito mais do que isso. A peça nova tá aqui. Vou fazer a instalação dela. Remontagem aqui no local. E vamos fazer aquele teste de novo. Vou apertar isso aqui, balançar o chicote. Pra gente ver se vai falhar, né? Porque se tiver que falhar, tem que falhar aqui na oficina. É muito melhor que ele fale dentro da oficina. Do que falhar na rua. Na hora que você estiver naquela BR com a carreta atrás de você. A 200 km por hora. Perigoso, né? Então vamos fazer esse teste aí. Carro em funcionamento. Sensor novo. Sinal de rotação na tela. Sinal de fase do motor, né? Vou aumentar esse sinal aqui um pouquinho, galera. Vai ficar mais fácil a visualização, né? Eu vou deixar ele grandão desse jeito aí pra gente poder fazer o teste aqui. Então sempre esse negócio aqui não dá. Posicionar isso aqui. Tem hora que é ruim, viu? Aí, ó. Bacana. Ficou aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o conector lá e vou dar umas... Vou colocar essa lombra também no lugar bom. Beleza. Conector novo ali. Sensor de rotação aqui. De fase do motor. Ó. Vou dar umas mexidas nele. Olha lá, ó. Tá vendo a balanção lá embaixo? Meu dedão nele. E nada... Ó. Nada do sinal falhar. Beleza? Pode desligar, por favor. Então aí, ó. Creio que mais um caso concluído. Creio que é essa aí a falha, tá? Agora, como que a gente vai ter certeza se a falha é essa aí mesmo ou não? É só rodando no carro. Já vou orientar. Vou falar com o cliente primeiro. Vou rodar nesse carro dele uns 10 quilômetros. Vou dar uma passeada com o carro do cliente. Coisa boa, né? Vou rodar nele uns 10 quilômetros. Se nesses 10 quilômetros não falhar com a gente... Vou tentar rodar esse aí também, viu, galera? Porque às vezes a gente não tem nem tempo pra poder fazer isso na oficina. A maior parte das vezes não tem nem tempo. Vou rodar nesse carro um pouco. Se ele não falhar, não desligar, não der problema nenhum. Vou desligar ele algumas vezes no meio do caminho. Se não falhar, vou devolver pro cliente e ele vai fazer o teste rodando. Por quê? Por que que ele vai fazer o teste? Porque eu não tenho como ficar um dia inteiro rodando com o carro também, né? Essa é a realidade. Mas aqui pra mim tá muito simples, tá muito claro aqui que a falha era no sensor, tá? Igual eu falei pra vocês. Mesmo se a falha não for no sensor... Se tiver uma outra falha danificando o sistema aqui, que também há essa possibilidade ainda. A gente ainda vai rastrear o carro, passar o scanner nele pra ver se tem mais falhas. Mas só de encostar nesse sensor ele dá defeito e às vezes dava defeito sem encostar nele. Isso aqui pra mim já tinha que ser trocado. De qualquer forma tem que ser trocado ele. Igual vocês viram aqui, ele não deu defeito. Mesmo encostando nele, balançando, não deu defeito. Então agora eu vou acabar de remontar todo esse punhado de peças aqui. Vou ligar o carro, testar com o osciloscópio mais uma vez. E aí eu falo pra vocês, hein galera. Qual que é a receita do sucesso aí? Primeiro, você tem que ter equipamento de qualidade. Isso aqui pode até parecer caro, quer dizer, parecer caro não. Vamos falar a verdade, né? Esse equipamento é bem caro, é salgado, não é barato não. Como vários outros que tem na oficina também. Os equipamentos não são baratos. Por isso que a gente às vezes cobra do cliente, ele acha, puxa vida, mas é muito caro. Mas um defeito aqui a gente mata com muita facilidade. E outro é a peça de boa qualidade também. DS é uma peça que nos atende muito bem. Dificilmente dá defeito. Eu nunca peguei uma peça dela com defeito aqui. Então, recomendo vocês a utilizar ela aí. Osciloscópio. Da Bosch é bom? O FSA500 é bom. Eu acho top. Tem outros mercados que são bons? Também tem outros mercados que são bons. Mas esse aqui pra mim, ele me traz muita facilidade na hora de operar ele. Ele é um osciloscópio com quatro canais. E a operação dele aqui é muito simples. Ela é muito resumida. Tem algumas coisas que outros fazem, que esse aqui não faz. Tem algumas coisas que esse faz, que o outro não faz. Mas isso aqui me atende muito bem na oficina. E o intuito principal aqui é de fazer o serviço rápido. A gente tem que levar isso aí em conta. Se ele atende e faz o serviço rápido, acabou. Agora, aqui o outro mostra um detalhezinho a mais. Eu nem me preocupo com isso aí. Eu tô precisando de agilidade, porque o tempo tá correndo. Eu tô ficando velho. Daqui a pouco eu tenho que pegar meus meninos na escola pra brincar com eles no carro. Beleza? Então, quanto antes eu acabar aqui, melhor. Grande abraço aí. Manutenção praticamente finalizada. Sensor de fase do motor funcionando. Redondo. Bacana? Vamos fazer aquele teste de novo lá. Agora as peças já estão no local aqui, né? Tentar mostrar mais do alto aqui. Vamos ver se vai dar pra você enxergar aí, hein, galera? Aqui, ó. Desde lá no conector. Ó, dá uma balangada ali lá. E nada de falhar o sinal. Beleza? Então, igual eu falei pra vocês aí. Há poucos minutos atrás. Mesmo se esse não for o defeito que tá fazendo o carro falhar e parar de funcionar, era um defeito existente. Agora, vamos dar uma olhada lá no scanner, o que que eu tava mostrando. O scanner costuma guardar segredos. Aqui, ó. Gerenciamento do motor. P0340, sensor de posição da árvore de comando de válvulas. Sensor de posição da árvore de comando de válvulas com erro. E sensor de posição da árvore de manivelas. Tá apresentando dois erros aqui. O comando de válvulas é essa parte de cima. O de manivelas é na parte de baixo. Mas eu creio que ele tava só com essa fala ali no de cima. Por quê? Primeiro, eu vou testar o carro ainda, galera. Igual eu falei pra vocês. Vou rodar com ele e depois escanear de novo. O carro, quando ele tem defeito no sensor do comando de válvulas, sensor de fase do motor, ele costuma ficar fraco pra poder, na hora de dirigir. E, às vezes, no ele ficar fraco, a pessoa, se tirar o pé do acelerador ou acelerar, dependendo do que acontecer ali, ele pode deixar o carro morrer. Beleza? Se tentar arrancar com o carro, dependendo de como ele estiver, o carro vai morrer. E outra coisa é o sensor da árvore de manivelas, que é o sensor de rotação do motor falhado. Esse sensor de rotação, quando ele falha, o carro não liga mais. Você pode tentar da partida que ele costuma não ligar. Beleza? Então, finalizado aqui o serviço. Vou mandar guardar essa informação aqui e apagar esse erro. Desliga o carro, por favor. Aí, ó. Finalizou. Serviço finalizado. Muito simples, muito fácil. Quando você tem equipamento, quando você tem conhecimento e quando você tem uma peça de qualidade. Beleza? Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aí a finalização do Ford Focus. Já está com a suspensão montada, mas deu um barulhinho aqui ainda na roda dianteira, direita. Eu vou mostrar para vocês o que pode ser esse defeito. E é um carro também que estava com vários defeitos, galera. A gente achou que era um defeito só, mas estava com vários defeitos. Eu vou mostrar tudo para vocês aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.